Olá pessoas antigas, nessa onda de encontrar e reparar notebooks antigos, eu havia encontrado dois Dell Latitude D505 que nós reparamos e botamos para funcionar no vídeo anterior. Mas junto com esses notebooks eu havia encontrado uma verdadeira gema retrô dos notebooks, aí, esse belo IBM ThinkPad 385XD, estava guardado nessa bolsa bem suja aqui, e ele tinha sinais de umidade e estava bem, bem sujo. Mas estava bem inteiro, não tem nenhum sinal de amassado, não tem sinal que foi aberto, não tem sinal que a carcaça está quebrada, o que é bem comum para essa linha de notebooks da IBM. Depois de tirar ele da bolsa e colocar essa bolsa para lavar, eu dei uma boa limpada nele com multiuso, para tirar toda a sujeira da carcaça e todo o pó que estava ali. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. sem ter que carregar ele todo com a corrente da fita de LED, que deve ser por volta de uns 400 mAh. E esse transistor que eu estou usando, modelo BN2222A, tem uma especificação muito boa e a corrente que ele suporta é bem alta, então ele não chega nem a esquentar, o que é excelente já que o circuito vai estar debaixo do plástico da tela e eu não quero acabar danificando. Agora é só montar o PCB, infelizmente eu ainda estou trabalhando em poder fabricar PCB em casa por corrosão, mas por hora a gente vai ter que usar essas plaquinhas perfuradas, como é necessário que o circuito tenha exatamente o mesmo formato que o original, para que ele encaixe perfeitamente ali na lateralzinha do LCD e encaixe dentro da carcaça, eu desenhei ele em duas plaquinhas perfuradas, então eu cortei e modei para que ele ficasse encaixado corretamente na posição original com os parafusos originais. Depois de remontar o circuito nessa plaquinha, remontei toda a tela. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E testei para ver se estava tudo funcionando. E por fim, remontei todo o notebook para podermos enfim testar esse carinha corretamente. E assim ficou pronto. 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 Vejam, funcionando. Apesar desse amarelado do LED, que eu notei que a menos que eu coloque a tensão nominal dele que é 12V, a cor dele fica amarelada. E como eu não vou usar ele na potência máxima, porque o brilho é muito forte, eu vou ter que trocar. Outra questão é que para adquirir o brilho que eu sinto confortável, esse circuito que eu montei perde um pouco do range. Isso porque o brilho ideal desse LED está acima dos 300mA. E acima desse range, o circuito perde o range ali com esse potenciômetro de controle de brilho. E ele perde a precisão. Então como eu estava bem ansioso para ver esse notebook funcionando, decidi seguir com esses problemas e com o brilho fixado mesmo, mais ou menos ali onde eu achava o ideal. Mas em breve a gente vai voltar nesse carinha, trocar esses LEDs, colocar um circuito de controle de tensão para obter um controle correto do brilho e ter um LED que não é amarelado. Outro problema que eu tive foi que esse LED é 12V e eu não consegui encontrar pelo menos na parte superior ali do circuito desse notebook um ponto 12V com uma trilha que indicasse que iria suportar a corrente necessária. Só pontos 3.3, 5 e 16V. Provavelmente ele tenha algum regulador 12V em algum lugar aí. Como eu não queria desmontar ele todo e acabar quebrando umas coisas, eu decidi então colocar um LM7812 ligado na linha de 16V para regular a tensão para o backlight. Como a corrente é bem baixa e esse LM7812CA é um componente que suporta uma corrente bem alta, então ele vai levar isso em uma boa. Na próxima versão desse circuito eu vou incluir tudo isso na PCB, vou fazer uma PCB melhor, vou colocar LEDs melhores e a gente vai ter um backlight melhor para essa tela. Se eu continuar usando essa tela. Se eu continuar usando essa tela. Se eu continuar usando essa tela. So, eu vou deixar aquela tela. So, eu igualite o seu filólogo. Bom, enfim, depois de remontar tudo isso, eu segui pra saga de instalar o sistema operacional. Decidi colocar um cartão CF de 2GB, que é mais ou menos o que esses carinhas tinham na época. E com o sistema operacional que a gente vai usar, que é o Windows 98, partições maior que 2GB não são legais, tá? Principalmente pro sistema operacional. Segui com a instalação do Windows 98, geralmente eu copio o MS-DOS e a instalação pela minha máquina mais nova, direto no cartão CF, formato ele como FAT. Mas quando eu tentava instalar, eu sempre batia nessa mensagem de erro aí, SU003. Que geralmente indica que o Windows 98 não gostou muito da partição do sistema operacional, e aí ele dá esse erro aí. Geralmente é quando ela não tá marcada como ativa, mas eu tinha certeza que essa partição tava marcada como ativa. Já realizei esse processo várias e várias vezes em outras máquinas, mas tem alguma coisa relacionada a esse ThinkPad 380, que esse processo não funciona. E no meu outro ThinkPad 380ED, eu também tive o mesmo problema. Por fim, eu realizei a instalação com o CD bootável do Windows 98, já que o disquete também não queria funcionar. Também troquei a bateria da CMOS, e realizei a instalação de um card PCMC de rede e internet, pra conectar esse carinha na minha rede. Enfim, dias depois, vamos falar um pouquinho sobre esse carinha aqui. Esse é um belo IBM ThinkPad 385XD. Como vimos no vídeo anterior, que eu coloquei pra funcionar o meu ThinkPad 380, que infelizmente está em condições piores que esse aqui, essa série de notebooks da IBM, que é antes da Lenovo, foi uma das séries mais interessantes da IBM. Ela realmente, nessa época, ela revolucionou o mercado, ali entre 97, 98 e 99, um pouco antes da virada do século. Ela revolucionou o mercado com esses notebooks, porque eles eram notebooks muito capazes, né? Você tinha um notebook que era um all-in-one, ele tinha todos os acessórios ali, era compacto, fácil de transportar, tinha uma duração de bateria interessante, e vinha com um sistema operacional moderno. Então, ele realmente revolucionou a época. O mais interessante é que eu achei pouco sobre esse modelo 385XD. A gente acha mais conteúdo sobre os 380, não os 385. E até onde eu pude pesquisar, esse carinha é uma pequena variação do 380XD. Olhando o manual de manutenção dessas máquinas, e o manual de manutenção do 380XD e 385XD, eu não consegui distinguir nenhuma diferença significativa entre um e o outro. Eles tinham algumas diferenças de tela, o 385XD saía só com essa tela TFT, tinha algumas diferenças de memória, o 385XD, ele saía só com os 32 MB de memória, e mais o slot para expandir até 96 MB de memória. E ali ele especifica que usava memória de 60 nanosegundos, então provavelmente era uma memória mais rápida do que saía no 380XD. E tinha algumas pouquinhas diferenças de HD, mas nada que... Nenhuma função, assim, de acessório, ou algum conector, ou algum suporte, alguma controladora diferente entre os dois. Eles eram praticamente iguais, né? E era um notebook que ali, em 1998, deveria custar por volta de uns 4 mil dólares, já que o 380XD, que era um dos modelos mais top aí da linha 380, custava em média 3.800 dólares em 97. Então esse carinha ali, por volta de 98, devia custar uns 4 mil dólares. Bom, na parte externa temos um conector para monitor, uma porta serial, uma porta LPT, uma porta PS2 para o mouse, e uma porta USB, que eram os primeiros notebooks aí que vinham com porta USB, que era uma bela de uma inovação aí para a época também. Também temos aí, na lateral, duas portas PCMC para cartões de expansão, que é muito interessante, já que a maioria dos notebooks só tinha uma porta. Saída e entrada de áudio, infravermelho, um drive de disquete e um leitor de CD. Então ele era um notebook bem completo. Também incluía duas caixinhas de som aí frontais, que se eu não me engano, na linha 380 não tinha. Nessa linha tem 385, e ele vinha equipado aí com uma controladora de som bem capaz, e que realmente dava aí um som bem interessante para esse equipamento, já de fato. Internamente aí, ele vinha equipado com um processador Pentium MMX de 233 MHz, com uma GPU NeoMagic Magic Graph 128XD, com 2 MB de RAM, suportando aí uma resolução máxima aí de 1024,728, que não é o caso dessa tela que a gente está equipado. Ele tinha 32 MB de memória EDO aí, 60 nanosegundos, mas ele podia ser expandido aí para até 96 MB oficialmente aí pelos manuais da IBM. Ele acompanhava um HD de até 3.2 GB, e uma tela TFT de 12.1 polegadas, com uma resolução máxima de 800x600 aí, se eu não me engano, 24 bits de cor. Não 16, 24 bits. Ele era um pouquinho pesado, mas para a época, né, ele pesava um pouco mais de 3 kg, que para a época era relativamente bem leve, levando em consideração o que a gente tinha, né. E, como eu falei, basicamente nenhuma diferença entre ele e o modelo 380XD, né. Esse carinha é um belo notebook para negócios ali em 98, já que era uma verdadeira máquina all-in-one e foi responsável, sim, por mudar o mercado de notebooks antes da virada do século aí. Eu claramente sou um fã desses carinhas, já é o meu segundo ThinkPad funcionando dessa era, e eu tenho planos de restaurar mais dois que eu tenho aqui guardados, que são mais novos que esse. Para mim tem uma coleção de ThinkPads da IBM antes da Lenovo, porque para mim são notebooks fantásticos, tá. Aqui no Brasil vieram poucos exemplares, tá. A maioria é para importação, e depois os que foram vendidos aqui oficialmente pela IBM, era uma verdadeira fortuna. Eles chegaram um pouco depois aí da virada do século, tá. Bom, voltando ao nosso exemplar aqui, depois de fazer tudo funcionar, de instalar os drivers, vocês sabem como em 98 pode ser difícil, e tentar compensar um pouco o amarelado dessa tela com controle de gama, eu resolvi botar esse carinha para testar, e fui jogar um dos jogos mais icônicos dessa época aí, que todo mundo jogava, Age of Empires. Infelizmente essa placa gráfica não é muito capaz não de rodar jogos não, ela tem muita pouca VRAM, é uma plaquinha bem, bem básica, e o Age of Empires roda bem até você começar a ter muito aldeão, ou começar a ter batalhas e muitos efeitos em tela, e ele começa a ficar legado. Uma outra coisa é que durante o processo de instalação, eu tive problemas com disquetes, não conseguia fazer o disquete botar, o sistema sempre apresentava erro de leitura. E aí depois que eu instalei tudo, eu decidi pelo Windows tentar formatar e ler vários disquetes, mas eu obtinho o mesmo erro de leitura, falando que o drive não conseguia ler o disquete. Mas o curioso é que depois de várias e várias vezes tentando, com vários e vários disquetes diferentes, e correndo o risco desse drive danificar os meus disquetes, o drive de disquetes voltou a funcionar corretamente, e eu consegui formatar, gravar, ler qualquer disquete. Inclusive aqueles que estavam falhando voltaram a ler. Bom, eu acredito que eu acabei aplicando aí uma das soluções mais simples que a gente às vezes tem que aplicar para coisas antigas, principalmente coisas que ficaram paradas por muito tempo, e coisas que são mecânicas, tá? É comum em drive de disquete, CD-ROM, DVD, enfim, qualquer coisa que tenha partes móveis, mecânicas, se ele ficar muito tempo parado, eu acredito que esse notebook deve estar parado há pelo menos uns 5 anos aí, enfiado em algum canto no quartinho de alguém. É comum que essas partes se lastravem, né? E aí ele para de funcionar. Só que às vezes você fica insistindo, coloca, põe disquete, ele gira a cabeça, gira o disquete, movimenta lá dentro, uma hora o que estava travado destrava e ele volta a funcionar. E esse carinha voltou a funcionar perfeitamente. Até existe alguns disquetes especiais para limpeza de drive de disquete, só que aqui no Brasil é impossível de achar, lá fora é impossível de achar, então nos resta usar um disquete para tentar limpar o drive de disquete mesmo. E aparece que funcionou e ele voltou a funcionar. No demais, a tela apresentou três linhas de dead pixel, infelizmente. Tem uma linha que já está bem grande ali, quase chegando no final, mas não me incomoda não. Para falar a verdade, ela não incomoda. O backlight precisa ser refeito e eu provavelmente vou tentar botar as minhas mãos numa tela de reposição quando eu for mexer de novo no backlight, para mim montar essa tela de reposição nele e testar para ver se eu tenho uma tela melhor. Tirando esses defeitos, a máquina funcionou perfeitamente. Eu vou provavelmente usar ela muito toda vez que eu precisar gravar um disquete ou comunicar ou fazer alguma coisa que precise do Windows 98 ou de uma máquina mais antiga. Essa vai ser a minha máquina de uso aí, tá? Ela vai ficar muito bem guardadinha aqui. E eu acabei fazendo uma lavagem completa aí do case, da bolsa que ela veio e eu vou usar ele para guardar essa máquina para que ela não acabe quebrando ou qualquer coisa. É um case muito bem acolchoado, um case muito bom mesmo. Mas eu estou muito contente com o resultado e com ter ressuscitado esse carinha aí vai ser de bom uso. É mais um notebook para coleção aqui, eu acho muito interessante e eu sempre estive de olho para ter esses ThinkPads da IBM porque eles são realmente muito bacanas. Principalmente considerando a raridade e o preço pelo qual as pessoas estão pedindo no eBay por esse carinha aqui. Mas o que vocês acham? Deixem nos comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal aí e deixar aquele curtir aí no vídeo que ajuda muito. Até mais!